É o DJ Pereira Hoje tô de parábia, vou mostrar um vício meu Toquei a tua flauta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal Hoje tô tipo arrabia, vou mostrar um bicho meu Toquei a tua flauta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu Desceu ela subiu, desceu ela subi e desceu Eu vou hipnotizando com a bunda da pata Vou desluzando e faço cor Eu vou hipnotizando com a bunda da pata Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal Vou deslizando e faço o pé Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal Vou deslizando e faço o pé Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal Pois deslizando pra chuprar